Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está de volta ao Brasil após a viagem de uma semana à Ásia. A repórter Thaisa Dias tem mais informações para a gente ao vivo lá do Palácio Planalto. Olá, Thaisa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer desembarcou há pouco na base aérea de Brasília por volta das 11h30 da manhã. Ele passou os últimos dois dias no Japão, onde se reuniu com empresários, foi recebido pelo imperador Akihito e pelo primeiro-ministro japonês Shinzo Abe. Antes disso, Temer visitou a Índia, onde participou no fim de semana da reunião de cúpula do BRICS, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Ele também teve reunião com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi e encontros com empresários da Índia. Nos dois países, Temer apresentou as medidas que estão sendo tomadas aqui para recuperar a economia e gerar empregos. Em vários momentos, o presidente destacou aos empresários que o Brasil tem segurança jurídica e respeita contratos. Ele também apresentou as oportunidades do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos, que tem 34 projetos de concessão à iniciativa privada nas áreas de portos, aeroportos, rodovias, ferrovias, energia, óleo e gás. Leandro, é com você. Obrigado, Thaisa, pelas suas informações. Falar de educação agora, foi divulgado o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM. O documento traz informações sobre os locais de prova dos mais de 8 milhões e 600 mil participantes. Contagem regressiva para o ENEM 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Ágata, a Ilana e a Emily aproveitam todo o tempo que tem para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o ENEM nessa escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora, que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões, como os professores sugerem, a gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais assim para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer a prova do ENEM em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo ENEM 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do ENEM em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou, posteriormente, para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do ENEM. E olha, lembrando que as provas do ENEM serão nos dias 5 e 6 de novembro. Segundo o Ministro da Educação, a segurança do exame está garantida. Com relação ao ENEM, está tudo pronto, preparado. Já estamos anunciando aí o ensalamento, a identificação de onde cada jovem vai se submeter à prova, no local de prova. E eu transmito aquilo que é básico, tranquilidade, paz de espírito e foco nos estudos, para que você possa sair muito bem na prova do ENEM. A gente tem mais de 16 mil locais de prova em todo o Brasil e pouco mais de 1% a gente tem alguma situação de ocupação por parte de estudantes e alguns movimentos sociais. Eu apelo ao bom senso para que esses estudantes saiam desses locais, para que possam garantir, a gente possa garantir, na verdade, a oportunidade de uma prova para aqueles estudantes que eventualmente poderiam ser prejudicados por conta desse tipo de situação. E foi inaugurado em Brasília um centro de transparência da Microsoft para monitorar possíveis ataques digitais a sistemas da própria empresa. Os dados serão compartilhados de graça com o governo federal e vão ajudar na segurança das informações e no combate a crimes cibernéticos. É nesta sala que os representantes dos governos vão ter acesso ao código-fonte dos programas da Microsoft para avaliar a segurança das ferramentas digitais. O Centro de Transparência, inaugurado em Brasília, é para trabalhar em conjunto com os setores públicos na garantia da segurança digital e da proteção aos cidadãos. Acreditamos que a tecnologia é capaz de criar uma gestão pública mais eficiente, cidades mais seguras e sustentáveis e, principalmente, neste momento, oferecer serviços inovadores e de qualidade para os cidadãos. É por isso que reforço aqui o nosso apoio aos projetos de digitalização da economia e dos serviços públicos anunciados pelo governo brasileiro. No lançamento do Centro de Transparência, também foi assinado um protocolo de intenções entre a Microsoft e o Ministério do Planejamento para a participação do Brasil no programa de segurança de governo da multinacional. O Centro de Transparência da Microsoft no Brasil é o quarto da empresa no mundo e vai atuar na América Latina e no Caribe. O programa de segurança de governo da multinacional possibilita, além da avaliação da confiabilidade dos softwares da empresa pelos parceiros, o acesso a outras informações com foco em inteligência, proteção contra ameaças online e combate a crimes cibernéticos. Governo digital e a prestação de serviços digitais está diretamente atrelada à transparência e está diretamente atrelada à segurança. A gente não consegue disponibilizar serviços para a sociedade sem pensar nesses dois pilares. Gostaria de convidar toda a sociedade, cidadão, academia e a indústria de TI de Brasília a seguir os passos da Microsoft e ajudar a construir aqui em Brasília um polo de referência mundial em governo digital e disponibilização de serviços para a sociedade. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho